Praça José Bonifácio, centro de Piracicaba, com as badaladas da Igreja Santo Antônio, estamos no Monumento ao Soldado Constitucionalista. Piracicaba teve grande participação e influência para os norte-americanos que aqui vieram fugindo da guerra de secessão dos Estados Unidos. Entre eles está Jorge Jones, que perdeu sua vida na Revolução de 1932. Era descendente de norte-americanos que procuraram em nossas terras devido à guerra da secessão, é um local de trabalho e também de liberdade. Era filho de Cícero Jones e Marta Jones. Nasceu em Piracicaba em 5 de março de 1902. Apresentou-se na Vila Americana, distrito de Piracicaba, hoje cidade de Americana. Foi incorporado ao Batalhão 23 de maio na capital paulista. Ele foi alvejado durante a ação entre Lindóia e Socorro, estando sepultado inclusive na própria região, no campo de batalha situado no município.